Um gol! Um gol, um gol, um gol. Um gol, um gol, um gol. Um gol, 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 Um gol, um gol. Um gol, 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 um gol, um gol, um gol, um gol. Um gol, um gol, um gol, um gol. Um gol, um gol, um gol, um gol, um gol. Um gol, um gol, um gol, um gol.